Pastor Jair, no próximo sábado vai acontecer o Mega Bazar em prol das crianças do Haiti. Gostaria muito que o senhor falasse sobre este projeto que vai acontecer, como as pessoas, claro, podem ajudar. No próximo sábado, no dia 12 de agosto, nós vamos ter o Mega Bazar da colheita. O Mega Bazar, ele acontece duas vezes ao ano. Este é o segundo e último. Nós temos aproximadamente 6 mil peças de roupas, que elas serão vendidas a preço único, a R$ 4,99. Qualquer peça de roupa, são roupas seminovas, doadas pelo pessoal da igreja, revisadas, e elas servirão para que a gente faça um caixa para construir uma escola no Haiti. Pastor, vocês já realizam um trabalho lá no Haiti. Primeiro eu gostaria de saber o porquê do Haiti e como é a realidade lá daquele país. Então, Junque, o Haiti veio para a gente em 2015 como um convite para que a gente conhecesse aquela realidade. Quando ali chegamos, ficamos impactados com o que vimos. Vimos crianças pelas ruas, sem escola, com fome. Crianças que, para matar a fome, os pais dão cachaça. Chegavam entorpecidas pedindo comida para a gente. E a partir daí resolvemos começar a construir escolas no Haiti. Já construímos três escolas e queremos construir a quarta escola. Por isso que nós precisamos de eventos como esse. Vamos fazer uma corrida no dia 8 de outubro, em prol do Haiti também. Tudo para levantar fundos, para poder levantar uma escola e bancar quatro professores junto com a Unicef. A Unicef dá os materiais para a gente se a gente fizer a escola. Pastor, o senhor usou uma expressão, quando nós estávamos conversando aqui, você disse, o Haiti é cinza. Esse tom acinzentado, ou seja, de alguma forma sem vida, ele motiva ainda mais ações como essa que nós estamos vendo aqui? Desde 2015 que nós fomos, nós percebemos já do avião, que o país tinha uma cor diferente. Com a natureza devastada, com os prédios caídos e com as crianças comendo barro. Eles pegam o barro, misturam com uma gordura animal, deixam no sol e comem aquilo. Vi muitas crianças que de merenda comiam um salzinho somente, somente uma pitada de sal e passavam o dia com aquilo. Então a gente observou que ele é um país cinza, porque foi destruído, porque a natureza foi destruída e não há recursos, não há energia elétrica, não há quase saneamento básico. E dos 10 milhões de habitantes no Haiti, 80% vive com dificuldade de alimentar. Bom, então eu gostaria também de aproveitar esse espaço aqui, que o senhor também desse o endereço desse local, para que as pessoas possam vir aqui e realizar a sua compra e dessa forma também ajudar o Haiti. O bazar, o mega bazar da colheita, ele funciona da seguinte forma. No sábado agora, dia 12, das 8 da manhã a meio dia. A gente pede para o pessoal chegar cedo, porque a fila é grande, todo mundo vem pegar. São 6 mil peças de roupa, tem roupa para todo mundo. E quem chega cedo sempre consegue pegar as melhores. Todas as peças que forem vendidas, nós vamos direcionar os recursos para a construção da escola. As peças que sobrarem, nós vamos mandá-las todas para a cidade de Dourados, onde temos um projeto com as tribos indígenas ali do Centro-Oeste. Esse trabalho nós atendemos famílias indígenas, pois o grande problema das famílias indígenas hoje é o alcoolismo e a violência. Nós entramos nessas aldeias, distribuímos roupas, alimentos e ajudamos eles a cuidar daquelas crianças também. Maravilha. Obrigado e sucesso no teu trabalho. Eu que agradeço. Obrigado pela sua ajuda e que Deus abençoe vocês e seus ouvintes. Amém. Bom, então no próximo sábado, aqui a Comunidade Colheita vai realizar o Mega Bazar em prol as crianças do Haiti. Anderson Junck, direto de Santa Bárbara do Oeste para a Rede Todo Dia.